Porque assim, meu tempo livre, eu não passo jogando, eu não assisto TV, não assisto filme, não assisto série Eu costumo dedicar meu tempo livre a estar com alguém que eu gosto Seja minha família, seja meus amigos, tirar um tempo pra estar com eles Muitos deles são mais velhos hoje, trabalham, então eu tenho um horário escasso pra poder ver eles Geralmente era às 6 da tarde, às 10 da noite, eles dormem cedo, acordam cedo Então meu tempo livre eu procuro dedicar a alguma pessoa que eu gosto pra ter um momento de qualidade com ela Tá indo muito bem, como vocês podem ver, já tá no sexto dia de implante, já tá bem mais sequinho, bem mais tranquilo Inchaço já tá diminuindo, sem nenhuma dor, o doutor Gabriel faz um trabalho incrível, um abraço do doutor Gabriel E é isso, agora daqui mais ou menos uma semana eu já vou poder tocar, já vou poder até por capacete se eu quiser E por enquanto é isso, agora esses fios aqui implantados vão cair depois de um mês, que é normal Aí depois de dois meses eles vão nascer de novo, então o resultado do implante é de seis meses a um ano Então não se assustem, daqui a um ou dois meses falam, nossa o implante não deu certo Porque faz parte, basta vocês pesquisarem e estudarem sobre o procedimento Mano, eu não sei cara, tá surgindo muitos obstáculos, muitas intercorrências, muitos problemas Eu seriamente tô pensando em desistir do projeto, de verdade, tá sendo bem complicado É bem complicado lidar com pessoas, ainda mais pessoas mais jovens É difícil, o pessoal não tem seriedade, não sabe trabalhar Querer todo mundo quer, todo mundo quer ser famoso, quer viu, quer hype, quer viver de internet Quer a vida fácil, mas ninguém tá disposto a pagar o preço, a se esforçar, a manter uma consistência Hoje quer, amanhã não quer mais, amanhã já desiste Realmente é complicado lidar com pessoas mais jovens, com pessoas em geral, galera, é complicado Mal tô conseguindo dar conta da minha vida Então assim, eu tô realmente bem relutante, né Não é um projeto que eu desisti ainda Mas é um projeto que eu tô seriamente pensando em desistir ou pelo menos arquivar agora E deixar pra mais pra frente com mais dinheiro, com mais pessoas aí envolvidas pra me ajudar Com mais investidores, porque realmente tá parecendo cara bucha que vocês não fazem ideia Pois é, né, uma das coisas que o mais recebo é me ajuda, me ajuda, me ajuda O que que você iria ajudar? Te dar um pix, te dar um dinheiro, te pagar um boleto seu, uma conta sua e depois Como que você ajuda alguém? Dando as coisas ou dando oportunidades ou dando peixe ou dando a vara pra pessoa, né Então assim, esse negócio de ajudar é uma coisa muito mal interpretada, né Eu já ajudo muita gente, eu pago faculdade pra pessoas, eu já ajudo, faço muita caridade por fora que ninguém nem imagina Isso é ajudar, você pagar um estudo, você dar uma condição pra alguém próximo Agora, galera, eu já tenho muita gente próxima que me ajudou muito e que eu ajudo Que eu tenho uma gratidão Eu não vou deixar de ajudar uma pessoa próxima que precisa pra ajudar um desconhecido Desculpa, né Aquela, aquele velho ditado Os mais próximos excluem os mais remotos Então eu tenho prioridades pra ajudar E tem mais, né O cara às vezes vem com perfil fake, uns cara de 30 anos barbado Me ajuda aí, manda um pix pra mim Me dá tanto Paga minha moto, paga meu carro Caramba, o cara já chega pedindo assim Como se fosse uma obrigação O cara nem se oferece Pelo menos é gentil na hora de pedir Nem tenta ser educado, né O cara chega pedindo mesmo, é o cara dura É o que eu falo hoje Eu falo pra vocês, pessoal Quem pede hoje, pede amanhã, pede sempre Quem vende hoje, vende amanhã e vende sempre Então aprenda a vender Aprenda a negociar Aprenda a vender alguma coisa Vende algum serviço Vende alguma coisa Não pra mim só Mas pra qualquer pessoa, mano Pedir é fácil Tipo um mendigo que tá no farol pedindo Eu vou lá, eu dou 100 reais pro cara Eu ajudei o cara hoje O cara vai lá comprar uma comida, um gorozinho E amanhã? E depois de amanhã? Eu ajudei o cara? Isso, eu vou ajudar? Então vamos dar oportunidades Vamos dar educação Vamos ensinar Vamos dar o valor da venda O valor da negociação Isso que as pessoas precisam aprender A vender e não a pedir Pois é, mano Isso não é uma roleta russa Não é um bagulho que eu vou na sorte E ai, vamos ver se vai É feito todo um treinamento Como qualquer esporte Qualquer prática Que você não tenha capacitação Preparo pra aquilo Você vai se machucar Seja dirigir Seja fazer qualquer esporte Se você não é capacitado Não tem habilidade Não tem treinamento pra isso Você vai causar um acidente Você vai se machucar Ou machucar terceiros Então o negócio do garfo Não é assim Ai, eu vou tentar aqui Não Eu treinei Eu fiz todo um treinamento No meu corpo Eu sei o meu limite Entendeu? Então não é um negócio Ah, vou quebrar um tijolo Ai, se eu quebrar minha mão Eu sei o limite Do quanto minha mão aguenta Eu sei a força que eu posso colocar Eu sei o quanto que meu osso aguenta Eu sei o quanto de pressão Que eu posso pôr Então é feito todo um treinamento Pra isso Então não é uma coisa Não é uma loucura Ah, vou pegar você E dar um murro aqui E ver se quebra Não É feito todo um treinamento Pra isso Olha, mano Eu não sei nem se isso Foi uma pergunta séria Vou falar bem a real Whey pra 19 Você tem 14 Cara, sinceramente Eu não sei se você está me zoando Se você está perguntando sério Mas porra, se informa um pouquinho, mano Tem Google aí Tá ligado? Tem google.com Aí você pesquisa Tá ligado? Whey Whey é o alimento, cara Criança, idoso Como pode tomar? Acho que eu vou começar a semana Eu estou tomando um leite hoje Pra 20 anos Mas eu tenho 15 Pelo amor de Deus, mano Mano Primeiramente, obrigado Fique lisonjeado Você pode se inspirar sim em mim Tem uma história bem longa aí Tem muito esforço Superação, dedicação São muitos anos aí Treinando Fazendo muitas coisas Mas não busque ser igual a mim Busque ser melhor Ser a sua melhor versão Busque ser o seu melhor Não se compara a mim Ninguém vai ser melhor do que eu O que é ser melhor do que eu? Pegar mais peso do que eu? Ser maior do que eu? Ter mais shape do que eu? O que é ser melhor? Cada um é o único Então você tem que enxergar o seu valor E trabalhar em cima dele Óbvio que é de boa Se tem algum influenciador Que acha que é inconveniente Ficar um babaca Um cara imbecil Mano, se eu estou gravando vídeo Se eu estou me expondo na internet Se eu estou produzindo Se eu estou querendo hype Se eu estou querendo audiência É óbvio que consequentemente Eu vou ser notado nos lugares Isso é consequência do meu sucesso Se eu não quero Que me reconheçam na rua Eu fico anônimo Eu fico low profile Eu paro de gravar vídeo Eu paro de aparecer na internet Fico anônimo Se eu estou expondo a minha cara Aqui em diversos vídeos no YouTube Há anos Em todas as plataformas É óbvio Que como consequência As pessoas vão me reconhecer E vão querer tirar foto Isso me deixa feliz Porque isso mostra Que meu trabalho está sendo reconhecido E que eu estou tendo sucesso No que eu faço Então obrigado a todo mundo Que me para de tirar foto Isso me faz muito bem Aliás tem dias inclusive Que eu estava bem para baixo Uma criancinha assim Uma adolescente Alguém com fã Veio tirar foto comigo Com tanto carinho Que isso me levantou Então obrigado galera Bem, para fechar aqui Faz dois anos que eu estou solteiro Esse ano especificamente Eu não fiquei com ninguém até agora Nem pretendo Eu realmente gostaria muito De me apaixonar de novo Gostaria muito de sentir algo a mais Por alguém Está difícil Realmente está difícil Eu estou aberto a conhecer pessoas Estou tentando conhecer Mas está difícil Mas sim Eu gostaria de me apaixonar Eu gostaria de namorar sim Mas enquanto essa pessoa certa não aparecer Eu não vou me interagar para outra pessoa É isso aí Temos muito galera Vamos encerrar aqui por hoje Um abraço Apontar o erro Criticar Ver o defeito É fácil Isso para tudo galera Então se você acha que o meu Instagram está ruim Para de me seguir Cria o seu Consegue seu público Seus fãs Seu conteúdo Seu engajamento Do seu jeito Tá bom Faz Já que é fácil Já que eu estou fazendo errado Então faz melhor Porque a galera critica tudo Critica a família Critica o outro Critica o governo Enfim Longe de mim Qualquer governo Acho que todos Estiveram aqui Foram longe Estarem bons Mas a galera aponta Muitas críticas Mas você pergunta Beleza Mas qual a solução Para combater a inflação Por exemplo Ah eu não sei Pô a inflação está alta Beleza Mas o que você faria Para baixar a inflação Ah não sei Então criticar é fácil Agora fazer Conseguir realizar Aí é diferente Só para deixar bem claro Não tem nenhum lado político Estou falando que assim Criticar os problemas Econômicos Sociais Criticar tudo É muito fácil Difícil é Achar uma solução Propor uma solução Se quer propor Uma solução inteligente Que resolva Agora se tem um político Que eu apoio Que eu sou fã Que foi o cara Que foi pioneiro Em 2019 Que criou a lei Que criminaliza Maus tratos É o delegado Bruno Lima Tem todo o meu apoio O cara que defende os animais Que luta pela causa animal Tamo junto mano Inacreditavelmente A mulher ficou brava comigo Porque eu não respondi Ela anteriormente É só isso Responde as coisas Mano Eu recebo Em média De mil directs por dia Sendo que A maior parte deles É falando merda Pedindo coisa etc Você acha que eu vou ter tempo? Você acha que eu consigo? Um ser humano consegue Responder a todo mundo? Responda aquilo que eu vejo Aquilo que dá Aquilo que eu quero Não é assim Tá ligado? Pelo amor de Deus galera Mano É aquela falta De bom senso E aí mano Beleza? Anta que puta Que a menina aqui Ficou puta que eu não respondi Ela aqui no direct Sendo que Tem um monte de direct Eu tô me esforçando aqui Eu passo Umas quatro Cinco horas por dia Respondendo Agora eu perdi Já vou ter compromisso aqui E aí a menina fica puta Que eu não respondi A outra mensagem dela Você não é mano? Responda aquilo que eu consigo Aquilo que eu vejo Aquilo que dá Aliás Eu sou um dos caras Que mais respondem Esse meio Eu sou um dos caras Mais acessíveis Que mais interagem Com o público Pode ter certeza disso Eu sou um dos caras